Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, hoje vamos jogar mais um jogo aqui pela primeira vez. E dessa vez é esse daqui ó, Asphalt 9 Legends. O jogo já começou e eu vou estar jogando ele aqui com vocês, velho. Vamos lá. Eu nem iniciei o game ainda aqui alguma vez, talvez eu só coloquei o jogo e depois saí, mas eu já estou aqui começando a jogar tutorial. Claro, por que não? Claro, bora. Tutorialzinho então de começo. Rapaziada, esse daqui é considerado um dos melhores ou talvez o melhor jogo de corrida para celular. Claro que no estilo mais arcade, né? Porque os gráficos dele, cara, para ser um jogo de celular, cara, é incrível. Sempre quando eu vejo falar sobre ele, eu fico maluco. E assim, é um daqueles jogos que eu quero acompanhar aqui no canal. Quando sair o Asphalt 10, quando sair uma DLC, alguma coisa assim. Então vamos ver. O jogo está iniciando, né? A trilha sonora está tudo ok. Vamos lá. Acelera. Minha tela não está atrapalhando. Galera, olha esses gráficos. Olha isso aqui no celular, velho. Nossa, peraí que minha analógica não está funcionando. É, eu acho que não está não, mas mesmo assim, vamos lá. Assim está bom. Vai ficar assim mesmo. Bora. Foi. Ou talvez o jogo não tem, né? Questão de analógica aqui para você rotacionar. Deixa eu ver a questão de câmera. Deslito direcional. Esquerdo para a direita. Impressiono gatilho. Ah, os dois gatilhos? Impressiono botão ou gatilho esquerdo? Ah, para dar uma batidinha. Ah, então tem isso, né, cara? Deixa eu ver a questão da câmera. Eu queria mudar. Beleza. Tem que pressionar o X também. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Ah, entendi. É bater. Mesma coisa. Mesma coisa. Bora. Tem como bater nos carros, então. Ah, estilo burnout. Estilo burnout. Para quem já jogou, é bem parecido, velho. O esquema de bater em carro. Nossa, que virada linda. O esquema vai ficar bonito, hein? Agora pressiona o botão superior direito para ativar a propulsão. Show de bola. Turbo! Pega mais, Turbo. Vamos! Escorrega. Nossa, cara. Lindo, lindo. Que joguinho gostoso, hein? Que joguinho gostoso. Para quem não sabe, igual eu falei, ele tem também para celular e para PC. Bora. Onda de propulsão. Te dá um belo do impulso. Pressione duas vezes. Pressione duas vezes o botão inferior direito para ativar a propulsão. Nossa! Agora eu aprendi, mano. Agora eu estou ligado. Acabou, velho. O tutorial é só isso. Lindo. O jogo é simples, né? É tranquilo, é rapidão. Bons jogadores vencem corridas e craques quebram recordes. Lendas mudam a história. Ah, tá. Várias frases, né? Eu li tudo errado aqui. Mas é isso aí. Bora. Piloto anônimo. Lendas? Lendas ficou ali. Será que eu sou uma lenda? Olha lá, hein? Ó, primeiramente vamos aqui explorar um pouquinho do menu, né? Aqui vai ter minha garagem. Só tenho um carro, por enquanto. Mas tem vários carros. Cara, eu vou jogar esse jogo demais, hein, galera? Eu tô muito jogando o The Crew, né? O The Crew. Ih, tá bem legal, velho. Só que o The Crew, ele demora bastante, né? Pra eu fazer as coisas. Então por isso que eu tô mais agarrado nele. Porém, eu vou dar uma variada nos jogos que eu tô jogando. Vou jogar também o Horizon Chase Turbo, né? Tem vários aí. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, cara. Eu vou pra corrida. A gente ficou olhando isso aqui. Melhor depois eu faço um vídeo só sobre isso. Aqui tem o objetivo diário, pra gente ganhar um carrinho e tudo mais. Fecha. Vamos lá. Ah, onde que eu vou em corrida, meu Deus? Deixa eu ir aqui em casa. Isso. Bora jogar? O que que eu jogo? Ganhei dinheiro. Passos de lenda, não dá. É venso da temporada, é evento do dia. Minha carreira. Bora. Bora, é isso aqui mesmo. Bora continuar. Primeiro, claro, a gente tem que terminar aqui nosso modo história. Ó, que legal, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Então, vamos começar aqui, então. Quem quiser uma seriezinha aqui desse jogo, comenta aí, que eu trago mais rápido que o Flash, hein. Termina na posição 3 ou melhor. Ou seja, no mínimo, terceira posição. Básico de todo jogo de corrida, né? Vou pegar aqui esse carro, que é o único que eu tenho, e jogar com ele, né? Tem como aumentar alguma coisa dele? Não. Eu tô na frente aqui, mas não tem muita informação, não, galera. Tá tudo ok. Tá tranquilo. Tá de boas. Vamos lá, nasceu uma lenda. Vença o desafio e ganhe diagramas. Eu tô deixando tudo do jogo aqui, porque eu também tô aprendendo, tá? Por isso que eu tô deixando tudo. Opa. Dois. Um. Vem. Vamos lá. Foi. Cara, olha esses gráficos, velho. Eu tenho que ver como é que eu mudo de... Não, não, esse aqui eu já aprendi, esse aqui eu já aprendi. Derrapar, já aprendi o jogo. Já aprendi. Ah, tem como dar uma cambalhota? As ideias, mano. Eu tenho que ver, galera, como é que muda de câmera, porque eu queria uma câmera um pouco mais distante. Achei. Ah, então tem essas três aqui. Essa é mais próxima. Afastei um pouco por cima. E afastei. Eu gostei dessa. Gostei dessa. Vamos lá. Ah, ficou aí, né, amigão? Valeu. Vai. Nossa, velho. Que maneiro, mano. Por que eu não joguei esse jogo ainda? Toma. Toma. Claro que o nível aqui deve estar no normal, no fácil. Deixa eu ver se eu estou na frente de alguma coisa. Toma. Ah lá, já finalizei. Já ganhei. Nossa. De boa. Não, aqui é isso aí, velho. Acabou. Lindo, lindo. Próximo. Vamos. Termina a posição 3 ou melhor. Terminamos na posição 1, o fato é melhor. Ganhamos ali um diagrama. E prêmio da corrida. Ok, velho. Ok. Cara, que joguinho gostoso, hein? Joguem, rapaziada. Joguem. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Isso. Deixa eu pegar esse dinheiro. É crédito? Peguei crédito. Boa. Vamos lá. Vamos continuar com o nosso carrinho humilde ali? Carrinho da humildade? Vamos continuar com esse daqui. Porque se eu tentar entender agora, vai dar ruim. Bora. Cara, eu estou gostando, hein? Esse vídeo aqui, por enquanto, eu acho que eu nem cortei nenhuma parte. Porque realmente o jogo é muito rápido, muito dinâmico, né? Então eu acho que não precisa. Deixa eu movimentar isso aqui. Que isso? Vamos. Vai. Olha lá, carrão. Toma. Derrapando 12 metros. Estou de bola. O jogo tem que parar de mostrar isso aí. Ah, entendi. 360. Vai lá. Beleza. Deu uma zoeirinha aí. É porque é difícil. Não, toma. Ficou para trás. Não, quem vir para o meu lado vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Toma. Cara, que delicinha. Isso aqui me lembra muito o PlayStation 2, velho. Me lembra muito o PlayStation 2, cara. Muito, muito, muito. Corrida parece que já pode acabar. Nó, pegou o primeiro que eu. Vai, turbo. Vai. Eu esqueci como é que faz o outro, velho. Nossa, que agonia. O carro andando todo devagarzinho. Cadê o turbo? Isso. Eu tenho que ver. Ah, lá passou por baixo. Ah, entendi. Então vai ter vários caminhos. Ah, aqui e dali vai ganhar. Eu devia ter passado por onde ele passou. Ele vai ganhar, com certeza. Claro. Ele passou pelo caminho melhor. Eu nem sabia. Ele é mais inteligente que eu. Eu não sabia. Vamos seguir. Essa câmera aqui deve... Dá para a gente rever a nossa corrida, né? Bora continuar, cara. Deixa eu ver como é que está o tempo de vídeo. Pelo menos mais uma corrida dá. Não. Lindo, lindo. Perder? Ah, está oferecendo dinheiro. Ah, com certeza, né? É jogo de celular. Tem um esquema pay to win. Eu acho que está oferecendo aqui um dinheirinho para a gente investir aqui. Mas eu não vou cair nessa armadilha, não, hein? Eu vou no free to play. Ah, agora eu entendi. Para a gente obter esse cargo, então, a gente vai ter que fazer mais essa corrida, que está a imagem dele. Mais essa daqui. Mais essa daqui. E no final a gente consegue. Lindo, lindo. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos pegar esse carrinho aqui. Beleza. Eu acho que, por enquanto, o que tem para a gente fazer é só esse modo aqui. Assim, quando eu fizer essa corrida, eu vou dar uma olhadinha para ver se tem algum outro modo disponível. Mas eu posso trazer aqui vários para vocês. Deixa eu tirar o mouse aqui da frente. Objetivo da corrida. Termina a posição legal. Ó, que massa, velho. Nossa, mano. Mano, que que é isso? Que fase legal, velho. Olha isso. Eu tenho que entender como é que funciona o turbo aqui. Como é que carrega o turbo, o nitro. Bati no carro da frente, porque vocês sabem como é que é 360. Boa. Não. Quase que eu bato. Toma. Por enquanto, nenhum carro me destruiu, cara. Eu acho que eu estou no muito passo. Por quê? Ah, eu não aprendi como é que bate. Só estou encostando e estou conseguindo. Eu acho que está no muito passo mesmo. Na próxima eu dou a me... Ah, acabou o Dudu. O cara passou de mim no finalzinho, mano. Esse cara é chato, cara. Ah, não. Eu queria ficar em primeiro. Mas graficamente essa fase aqui é linda, velho. Eu acho que essas primeiras corridas aqui, galera, eu acho que é só para a gente testar, para a gente aprender. E para ficar de boa mesmo. Eu acho que não vai ter corrida grande aqui no início, não. Deixa eu ver se tem mais alguma corridinha, mais alguma coisinha para a gente dar uma olhadinha aqui. Ó, liberou algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Temporada bloqueada. Ah, não. Temporada bloqueada. Não dá. A gente tem que terminar isso aqui tudo para vir aqui. Deixa eu voltar mais um pouco. A minha equipe está bloqueada. 10 bandeiras. 20 bandeiras. 15. Deixa eu ver mensagens. É, galera, se você quer que eu continue essa série aqui no canal, passando aqui mais fácil, divertindo. Esse aqui é um vídeo mais descontraído, tá, galera? Para a gente ficar aqui junto, para a gente conversar, trocar ideia. Comenta aqui para mim. Você já jogou Asphalt 9? Comenta aqui. Eu já joguei. Eu gosto. Eu acho muito maneiro. Eu jogo no celular. Eu jogo no PC. Eu quero trocar aquela ideia marota com vocês. e comenta se você quer mais vídeos desse jogo aqui no canal. Bele? Inscreva-se aqui no canal. Deixa o like e ativa aquele sininho. Porque sempre temos vídeos aqui no canal, velho. Você não pode perder aqui sempre a resenha. Acontece. Por isso que você tem que estar inscrito, beleza? Abraço, nego. Atémo junto sempre. Valeu e fui, rapaziada. Uhul.